Eu vi um corpo brilhar Meu coração disparou Num simples clima, um olhar Você já me conquistou Sem pensar, sem razão Dessa vez eu entreguei o meu coração Que falar, o que fazer Como é que eu vou contar pra você Quero te beijar Que eu vivo pra te amar Meu amor Meu amor Quero te encontrar Que eu vou te namorar Meu amor Meu amor Quero te beijar Que eu vivo pra te amar Meu amor Meu amor Quero te encontrar Que eu vou te namorar Meu amor Meu amor Eu nunca senti assim Nem mesmo me apaixonei Você chegou só pra mim Ainda bem que eu te achei Sem pensar Sem pensar Sem razão Sem razão Dessa vez eu entreguei o meu coração Que falar O que fazer Como é que eu vou contar pra você Quero te beijar Que eu vivo pra te amar Meu amor Meu amor Quero te encontrar Que eu vou te namorar Meu amor Meu amor Quero te beijar Quero te beijar Que eu vivo pra te amar Meu amor Meu amor Vou te namorar É só você deixar Meu amor Meu amor Sem pensar Sem razão Dessa vez eu entreguei o meu coração O que falar O que fazer Como é que eu vou contar pra você Quero te beijar Que eu vivo pra te amar Meu amor Meu amor Quero te encontrar Que eu vou te namorar Meu amor Meu amor Quero te beijar Quero te beijar Que eu vivo pra te amar Meu amor Vou te namorar É só você deixar Meu amor Meu amor Oh 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 Obrigado.